O Lino Cris, quando me mostrou essa música, eu levei para os meninos, para os caras. Eu pensei exatamente nisso, nessa coisa de ser músico, de ser músico num país em que a gente vive. A importância da música instrumental. O cara que é cantor ainda sofre um pouquinho menos, mas o cara que é músico e que é bom, nossa, como esse cara sofre, sabe? Como existe esses altos e baixos na vida dele. É impressionante, cara. Eu vivi, eu presenciei, eu fui testemunha na pele dos caras que viveram isso, sabe? Eu perdi amigos para um suicídio. Eu perdi amigos, não suicidas, mas tristes, por não corresponderem a uma expectativa que o universo deles esperava, entendeu? Então, tem uma coisa de... Pô, caras bons, amigos, músicos bons, sabe? Um cara vai embora para o outro plano desgostoso, o outro, sabe, se suicida. Gente que viveu esse alto e baixo e que não segurou a onda. E que são tão importantes para mim, para a música, para a vida, entendeu? Então, quando o Lino me mostrou essa música, eu pensei muito nisso, cara. E engraçado, né? Meio que a gente incorporou uma coisa assim, meio James Brown e tal. É bem essa onda aí. Os caras, eles executaram isso de um jeito assim... Eu estou fazendo um show com guitarra agora, né? E quando a gente gravou o disco, não era. Era só piano, baixo e batera. E fazer tudo aquilo ali já era algo muito diferente, né? Então, eu acho bom ter esses dois registros, né? Temos agora uma versão de um show que tem guitarra para as coisas que... elementos que, por exemplo, o André tirou de forma assim, maravilhosa. Acho que todo mundo conduziu muito bem o Samuel. Então, nem fala. Está junto desde que praticamente quando comecei a cantar, entendeu? Então, quase 30 anos já com o Samuel.